Vanessa, não é isso? Vanessa, o que você tinha? Passou há três anos, eu tenho um nódulo no meu seio esquerdo. Que eu só sinto dor, eu não sinto um nódulo. O que me levou a procurar um médico foi as dores. As dores? As dores. Dói muito aqui debaixo da axila. Inclusive o remédio que eu tomo, ele me deixa muito grogue. Pera aí, você toma os remédios e as dores não saem? Não. Passa assim, né? Quando está o efeito do remédio. Depois volta. É, depois volta. Três anos já é isso. Três anos? Três anos. Daí eu falei, não, hoje eu vou porque eu não aguento mais esse nódulo no meu seio. Se revoltou. É, me revoltei. Deus voltou a fé. E eu tenho certeza, tenho certeza que o Senhor me curou hoje. As dores? Não estou com dor. Não estou com dor. Que é quando eu apalpava aqui, né? Sentia. Debaixo da minha axila, eu sentia a dor aqui. Não sei, o nódulo provavelmente não é aqui. Mas era aqui que eu sentia a dor. Que o nódulo é mais pra cá, ela disse. E as dores? Sumiu. Sumiu? Graças a Deus. Graças a Deus. Você está curada. Pode fazer o exame, você está livre. Pode fazer. Vou fazer. Vou fazer. Por favor. Deus abençoe. Amém? Obrigado. Obrigado.